Recentemente eu fiz um vídeo explicando o ano em que cada jogo de FNAF se passa. E o vídeo de hoje digamos que é uma continuação, uma parte 2 desse vídeo, porque hoje eu vou explicar quem são os protagonistas de cada FNAF. O protagonista é o personagem que você controla, que está lá passando as noites, seja na pizzaria ou na sua casa. Porém, eu também vou citar alguns guardas que vieram antes ou depois do protagonista. Se você não assistiu ao vídeo das datas, o link vai estar no card ou na descrição. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante. E eu só tenho a agradecer a todo o apoio que vocês dão aqui para o canal. Bom, começando com o primeiro Five Nights at Freddy's. Bom, uma coisa que todos sabem é que a pizzaria do FNAF 1 é inaugurada em 88, porém os acontecimentos do FNAF 1 só ocorrem em 93. E desde 88 já tiveram vários outros guardas que trabalharam aí na pizzaria do FNAF 1. Um dos diálogos do FNAF 1 deixa isso um pouco explícito. Alô, alô? Oi, você está indo bem? Bom, agora chegando em 93 mesmo é quando a Fesber estava procurando um novo guarda noturno. E aí é quando eles contratam uma pessoa e você começa a passar as noites. Como está escrito no cheque, essa pessoa se chama Mike Schmidt, também conhecido como Michael Afton. Mas bom, isso é meio que confirmado no Survival Logbook quando o Michael assina com o Mike. Porém, muitos pensam que o Michael está trabalhando no FNAF 1 procurando pelo seu pai, mas na verdade o Michael estava trabalhando aqui pelo dinheiro e pela pizza grátis. Isso é meio que confirmado no Survival Logbook. Vale lembrar que não tem como o Michael estar atrás do pai dele aqui no FNAF 1, porque Sister Location só se passa depois do FNAF 1. Mas bom, depois o Michael é demitido por mexer nos animatronics e por causa de odor. Esse odor é porque ele mexeu nos animatronics, como eu falei, e o cheiro deles ficou nele. Só que agora, muito provavelmente, teve um outro guarda depois do Michael. Porque quando a Fesber criou o Secured Logbook, era meio que um guia para o segurança entender como funcionavam as coisas. E na parte que o Michael escreve o nome Mike, embaixo tem uma nota falando. Desculpe, parece que alguém já assinou nesse aqui, mas você não se importa, né? Insinuando que depois que o Michael foi demitido, um outro guarda foi contratado. Agora vamos para o segundo Five Nights at Freddy's. Bom, o primeiro guarda que trabalhou na pizzaria do FNAF 2 foi um cara chamado de Dave Miller. Porém, você conhece ele com outro nome, é um tal de William Afton. O William Afton, ele é o primeiro guarda do FNAF 2, e ele usa esse nome falso de Dave Miller, porque ele ficou suspeito do MC que aconteceu lá em 85. E aqui é quando ele usa o traje do Fredbear e acaba passando a faca em cinco crianças, que futuramente iriam possuir os toys. Quando o William começa a passar as noites naquele local, ele percebe que os animatronics estão agindo de uma maneira muito estranha. E aí o pessoal muda o William para o turno da manhã e começa a procurar um outro guarda para ficar no turno da noite. E aí quando você começa a passar as noites no FNAF 2 controlando o Jeremy. A própria descrição do FNAF 2 fala... Como o novo segurança que trabalha à noite, seu trabalho é monitorar as câmeras e garantir que nada dê errado depois do expediente. O guarda anterior reclamou dos personagens tentando entrar no escritório. Desde então, ele foi transferido para o turno diurno. É... O que que é turno diurno? Bom, o Jeremy, ele trabalha por cinco noites naquele local e depois ele vai pra sexta noite meio que pra fazer um extra. E aí o Fungai pede pra ele vir no outro dia pela parte da manhã. E nesse dia é quando justamente acontece a mordida de 87. Bom, como o Jeremy sofreu a mordida, quem fica à noite no lugar dele é um novo guarda chamado de Frint Smith. E no cheque dele tá escrito... Primeiro dia no trabalho? É sério? No caso, o Frint é demitido por Odor e por mexer nos animatronics. O mesmo que iria acontecer com o Michael lá no FNAF 1 aconteceu antes com o Frint. Ele mexeu nos animatronics e o cheiro ficou nele. Muitos falam que Frint Smith é o nome falso que o Michael tá usando, mas não, o Michael não tá no FNAF 2. Eu já fiz um vídeo completo explicando quais são os FNAFs que o Michael é e não é protagonista. Link nos cards ou na descrição. E agora vamos para os dias atuais, também conhecido como Five Nights at 4 Eres 3. Bom, agora sobre o protagonista do FNAF 3, ele é o mais desconhecido de todos. Diferente de Mike, Jeremy ou Frint que tem um nome, o protagonista do FNAF 3 nem tem um nome. A única coisa que se sabe dele é que ele já trabalhou na Fazbear Frights antes, de acordo com esse diálogo de FNAF 2. Muitos falam que o protagonista é o Michael procurando o pai dele. Mas de novo, não tem prova nenhuma que diga que Michael é o protagonista do FNAF 3, é tudo teoria e especulação. Muitos também falam que o protagonista, ele é o Henry, mas também não faz sentido. Afinal, o que o Henry e o Michael iriam fazer em um local que nem o oficial da Fazbear é? Afinal, Fazbear Frights é um local feito independentemente pelos fãs. Outros especulam que pode ser um personagem chamado Hudson. Esse personagem aparece no conto da Fazbear Frights, que é o What We Found. Porém, tudo isso ainda é só teoria. E o protagonista do FNAF 3 ainda é um grande mistério. E agora chegamos no tão polêmico Five Nights at 4 Eres 4. Bom, durante os minigames já é óbvio que você controla a Criança Chorona, mas durante as noites, quem você controla? Bom, a própria enciclopédia de FNAF confirmou que o protagonista do FNAF 4 é a Criança Chorona. Quando você lê a página dele da enciclopédia, tá escrito mais ou menos isso daqui. A Criança Chorona é o protagonista principal de Five Nights at 4 Eres 4. Ele é aterrorizado pelos Nightmare animatronics no seu quarto. Tenham em mente que depois da mordida de 83, a Criança Chorona foi levada para o hospital e lá ficou uma espécie de um coma. E aí nesse coma é quando ele começa a sonhar com os Nightmares. Fora que no FNAF 4 tem aquelas coisas de hospital que você vê no seu quarto. E aí no minigame da sexta noite você escuta um bip daqueles aparelhos de hospitais. Significando que a Criança Chorona foi de raça para cima no hospital. Porém, o Michael passou pelas mesmas coisas que o irmão passou. O Michael faz os desenhos do survival logbook depois do turno dele. E um dos desenhos é justamente o desenho do Nightmare Fredbear. E no FNAF 4 tem um barulho todo estranho que se você reverter ele é a chamada do fungi da primeira noite do FNAF 1. Ou seja, o Michael passou pelas mesmas coisas que o irmão passou só que dessa vez em sonho enquanto trabalhava lá no FNAF 1. E agora chegamos em Five Nights at Freddy's Sister Location. Bom, aqui em Sister Location o protagonista é oficialmente Michael Afton. Aqui é quando o William manda o Michael ir atrás da irmã dele lá na Circus Baby Entertainment Rantel. O que prova isso é o nomezinho Mike lá no Hand Unit. E quando você termina a Custom Night Golden Freddy, onde literalmente o Michael fala que é ele. Father. It's me, Michael. Só que tem mais uma coisinha que prova que o Michael é protagonista de Sister Location. Porém, a gente precisa ir lá para o próximo FNAF. E agora chegamos em Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, também conhecido como FNAF 6. De novo, aqui no FNAF 6 é confirmado que o protagonista é Michael Afton. O Michael, ele é realmente protagonista apenas do FNAF 1, Sister Location e Pizzeria Simulator. Uma coisa que prova que ele é protagonista tanto do Sister Location quanto do Pizzeria Simulator é o diálogo do Molten Freddy. Together again! Vale lembrar que os Funtimes se juntaram e criaram o Ennard. E depois que a Circus Baby saiu do Ennard, o Funtime Freddy meio que ficou no comando e assumiu aquela forma de Molten Freddy. Nessa época o Michael já estava procurando o pai dele. E como o Pizza Place é apresentado sendo o local da Fazbear, faz sentido o Michael procurar o pai dele aí, diferente da Fazbear Frights, que nem da Fazbear é. Agora chegamos na Ultimate Custom Night. Aqui o protagonista da UCN é o próprio William Afton. Onde depois do incêndio do FNAF 6, a Cassidy barra Golden Freddy cria a UCN dentro da mente do William. Meio que uma ilusão onde o William estava sendo atacado pelas animatronics pagando por todos os crimes que ele cometeu. Tipo, o que prova isso são alguns diálogos, como por exemplo, os diálogos que menciona Cassidy, que Cassidy aqui é a chamada de aquele que o Sam deveria ter matado. Bom, agora nós chegamos no FNAF Help Wanted e no FNAF AR. Bom, no Help Wanted tiveram vários outros beta testers, como por exemplo, Jeremy. Não confunde com os outros Jeremy, porque FNAF tem isso de reutilizar sempre o mesmo nome, como por exemplo, Jeremy que é a alma do Bonnie e Jeremy que é o personagem do FNAF 2. O Jeremy, ele começa a testar o jogo, mas vale lembrar que nessa época o Glitch Trap já estava lá dentro. Só que o Jeremy vê algo dentro do jogo que deixa ele assustado, inclusive uma colega dele chamada de Tap Girl começa a perceber isso. Só que o Jeremy fica tão assustado e paranoico que ele tira o seu próprio rosto. E aí pra descobrir o que deixou o amigo daquela forma, a Tap Girl começa a testar o jogo. Quando ela começou a jogar o jogo, ela descobriu que tinha um vírus lá dentro, ela tentou remover esse vírus. Ela acaba gravando 16 fitas, explicando o que estava acontecendo e também contando algumas mentiras que a Fazbear estava espalhando. Porém o Glitch Trap, ele acaba se separando e se escondendo dentro dessas 16 fitas. Só que depois a Fazbear cancela a produção do jogo pelaquela empresa e manda uma outra empresa terminar meio que a produção do jogo. E aí é quando uma nova beta tester chamada Vanessa começa a testar o FNAF Help Wanted. E é aí que você começa a jogar o próprio FNAF Help Wanted. A protagonista do FNAF Help Wanted é a Vanessa que tá lá testando o jogo pra ver se tá tudo ok. Porém a Vanessa acaba juntando as 16 fitas fazendo o Glitch Trap surgir e infectar a mente dela. Fazendo assim, surge uma segunda personalidade nela chamada de Vanny. Inclusive, depois que lança a DLC Curse of Dreadbear, a Vanessa também testa a DLC, só que agora ela já tava infectada pelo Glitch Trap. E bom, sobre o FNAF AR, tecnicamente o protagonista é você. Afinal, como o próprio nome do jogo fala, FNAF AR Special Delivery, entrega especial. Como se os animatrones fossem pra sua casa fazer uma entrega, só que com o vírus do Glitch Trap eles vão pra te atacar. E agora falando sobre o FNAF Security Breach e a DLC do Security Breach. Bom, aqui o Security Breach, ele é incrivelmente óbvio. Eu iria usar a enciclopédia como argumento, mas nem precisa. Afinal, o próprio trailer do jogo e o próprio Security Breach revelam o personagem, Gregory. E agora sobre a DLC do Security Breach também não tem mistério. Afinal, o próprio trailer e o próprio jogo confirma que a protagonista se chama Cassie. A Cassie vai lá pro Mega Pizzaplex pra procurar o Gregory. Porque o Gregory mandou um pedido de socorro pra ela. E aí a Cassie, que é amiga do Gregory, vai lá pro Mega Pizzaplex todo destruído pra tentar resgatar o Gregory. Cara, é impressão minha ou tem alguma coisa imitando a minha voz?